Mas falando sobre sonho, na época da Promises, fala melhor, tu fala mais bonito, como é que é? Promises. Promises. É isso aí, é isso aí. É isso aí. Banda Promises. Banda Promises. Eu quero ver a produção aqui falando Promises. Promises. Banda Promises. Gente, tu era adolescente quando participou. Qual era o seu sonho no reino? Já tinha um sonho? Relacionado ao reino, a mensagem, despertou muito cedo o seguinte. Ainda não tinha rolado o advento da internet. Na época do falecido Orkut, ISEQ, tu lembra do ISEQ? Do MSN só. ISEQ, tu não lembra? ISEQ não. Não lembra? Ninguém aqui lembra? Ninguém lembra. Era só para rico isso aí, eu acho. Vê no Instagram, a galera da live, se eles lembram. Alguém lembra aqui do ISEQ? Coloca aqui na live aqui. ISEQ, MSN, Orkut, falecido Orkut, vocês lembram? Orkut sim, depoimento. Depoimento, sim, comunidade, lembra? Comunidade. Depoimento. Não tinha rolado ainda. É, tinha o depoimento. O MSN fixava o depoimento. É, da hora. Seguinte, não tinha rolado o advento da internet ainda. Então, assim, a gente tinha que bater a porta. O que está rolando hoje com os podcasts, rolava nas rádios, ainda tem. Você fazia rádio, enfim. E a gente ia batendo a porta para entregar a nossa mensagem. Em 21 para 22 anos, eu nunca gravei uma canção que não fosse bíblica e que não carregasse uma mensagem. Todo o repertório que eu tenho. Para a glória de Deus. E eu falo isso com muita alegria, sabe? A gente gerava uma expectativa para ser inspirado por Deus, para compor canções que carregassem uma mensagem. Sabe? E ao decorrer do tempo foi esse. Qual que é o teu sonho, Clévio? Que o maior número de pessoas, desde sempre, sejam alcançadas pela mensagem que o Senhor me entregou. E Deus foi ampliando isso. E com o advento da internet agora, né, cara? Para a glória de Deus tem canções nossas que atingiram 20 milhões, 30 milhões de views. Pessoas que ouviram. Famílias inteiras. Então a internet acaba sendo uma bênção para essa propagação, né, cara? E outra, Fabão, Richard, às vezes eu chego em cidades para ministrar que a música já chegou, ó, um tempo atrás. Ah, sim. Antes de mim. Jesus já salvou, já transformou. Antes de ter os pés pisarem, né? Exatamente. A voz vai chegar. É lindo isso, cara. E agora tem acontecido isso com os vídeos também, né? Sim. Seus vídeos, por exemplo, vão longe. É, vão alcançar. E isso aí, na verdade, a internet está proporcionando o cumprimento da promessa de Deus na vida de muitas pessoas. Sim. Por exemplo, eu já recebi profecias que dizem assim, aonde você, os seus pés não pisar, a sua voz vai chegar. Olha isso. Esses dias um vídeo meu aí bateu mais de 10 milhões. Uau. No News fizeram a trend lá, entendeu? Eu dizendo, o propósito dói, o processo machuca, o outro está fraco, permaneça na fé. E viralizou. E é isso que a internet está fazendo. Fazendo a nossa voz chegar aonde talvez os nossos pés nunca vão pisar. E se fosse uns anos atrás, desculpe te cortar, se fosse uns anos atrás, como eu acredito que vocês também já ouviram na parte de Deus, dizendo que Deus te levaria nos quatro cantos da terra. É. E hoje a internet, ela te permite isso. Acabou. Essa promessa aí é uma promessa para o Espírito Santo, através desse advento da internet, muito simples de cumprir. O problema é quando te levar os quatro cantos da terra, você coloca a expectativa que você vai pisar lá. Mas nem sempre é isso. E é esse o cuidado que a gente deve ter. Porque existem muitas pessoas que recebem promessa assim, abraça e fala, ai, Deus vai me levar para os quatro cantos agora, os meus pés. Nossa, fala isso. Não, não, eu vou falar, porque existem... Fala isso, isso é muito forte, cara. Não, não, porque existem pessoas que Deus... E aí frustra, cara, fala isso. Frustra, porque existem pessoas que Deus não chamou para ir aos confins da terra. Existem pessoas que Deus chamou apenas para pregar na Judéia. Ele tem que ficar bem resolvido que ele não vai sair da Judéia. A voz pode sair. Porque João Batista estava no deserto, mas a voz que clama no deserto ecoou pelo mundo, certo? Só que existe gente que foi chamado para sair da Judéia e ir até Samaria. Vamos exemplificar. Eu estou em Curitiba. Eu fui chamado para ficar na Judéia. Então eu só vou ser pregador aqui dentro de Curitiba. Pregador em interbarros. Aí vai ter outro que Deus chamou para sair de Judéia e ir até Samaria. Eu vou sair da cidade e vou alcançar o Estado. Só que tem outro que Deus chamou para sair da Judéia e ir até Samaria e ir por toda Jerusalém. Eu falo de nações. E existem outros que Deus chamou para ir aos confins da terra. E a gente tem que ficar bem resolvido com isso. Porque às vezes uma pessoa se converteu hoje, daqui a três anos, Deus começa a levar as nações, levar em outros estados. E se a gente não tomar cuidado, desperta aquele sentimento de ciúme, a frustração, como você comentou aqui. Por quê? Porque achamos que Deus teve os confins da terra para a gente quando ele quer que a gente fique apenas na Judéia. Muito forte. Temos que estar bem resolvido com isso.